Neste vídeo vamos ver como gravar e incluir o áudio num recurso do Moodle. Vou ativar o modo de edição e vou utilizar uma página, neste caso uma atividade de página que foi criada previamente para este efeito de exemplo. Esta será a página, vou ativar o modo de edição e aqui relembrando, tenho a designação, será o link que será exibido para a atividade e aqui a da descrição, neste caso tenho a descrição ativada, significa que esta descrição irá acompanhar a designação da página e aqui sim a área de conteúdo. Se repararem, estas caixas de texto, tanto na descrição como na designação tem um conjunto de botões, onde poderemos encontrar aqui o gravar áudio e o gravar vídeo. Portanto, qualquer caixa de edição de texto do Moodle, seja uma atividade ou um recurso podemos inserir um vídeo ou áudio gravado ou escolhido, através de uma localização. Neste caso vamos gravar diretamente utilizando o plugin que o Moodle disponibiliza na minha área de conteúdo, neste caso onde vou colocar o áudio vou posicionar o cursor e pressionar no botão gravar áudio aparece nesta janela e agora o botão com iniciar gravação vou pressionar e tenho dois minutos para gravar o áudio Olá, 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 isto é uma mensagem de texto faço parar convém também preparar a voz antes e tenho aqui o resultado do áudio que foi gravado Como eu estou a utilizar um software de gravação, o meu microfone sobrepõe-se a este plugin significa que o áudio do meu exemplo está vazio, não é? então não tem som nenhum mas podem testar que grava o vosso áudio se eu estiver satisfeito, poderei anexar a gravação, mas também posso sempre gravar de novo esta é uma mensagem de teste de como gravar um áudio utilizando o plugin RTC do Moodle ok vou pressionar demora sempre um pouco tempo, apesar de ser um áudio, nós temos a perceção que isto é imediato mas de facto consome ainda bastantes bytes significa que tem de ser carregado o áudio e depois executado ok, ele está aqui carregado vou novamente clicar, ouvir ok seria isto que eu pretendo depois da vir, posso inclusive transferir para o meu computador faço uma cópia e vou agora, estou satisfeito com o áudio vou anexar a gravação estará incluído aqui poderia incluir mais obviamente e agora vou gravar as alterações neste caso mostrar a página o resultado será este o leitor terá um aspecto diferente para distrinçar entre a edição e o resultado publicado e em qualquer momento eu posso fazer a leitura da página e ouvir o respectivo áudio e aí o